Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Glaucia Lemos, estamos de volta com o nosso curso de introdução à NUnity com C Sharp. Enfim, estamos chegando na nossa última aula do segundo módulo, lembrando que são três módulos, mas essa é a última aula do segundo módulo. E nessa última aula nós vamos tratar justamente comparando exceções. Será que tem como realizar testes de unidade através de casos de exceções com through exception, exception range out, range? Então a gente vai estar vendo algumas demos, vai ser uma aula um pouco mais compridinha, mas bem prático mesmo. Então vamos à nossa demo. Pedi para vocês abrirem o Visual Studio, ou a versão 2015, 2017 ou 2013. Eu vou pedir para vocês, para vir aqui na Solution Explorer, algumas aulas passadas nós realizamos aqui no demo asset, lá no nosso projeto principal, é um projeto chamado calculadora.cs. Lembra que nessa classe nós criamos aqui uma calculadora, onde ela soma números inteiros, números decimais e também ela faz o método para dividir. Então nós vamos estar tratando justamente este método aqui, até porque justamente, propositalmente, esse teste está dando erro aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vou pedir para vocês virem aqui em demo assets, e vocês vão clicar aqui no botão direito, nós vamos criar aqui um folder chamado exceções. Vou pedir aqui para vocês clicar no botão direito, add new folder. Vamos escrever aqui, vamos escrever aqui, exceções, ok, dá um enter. E aqui em exceções nós vamos criar uma classezinha chamada calculadora testes. Vou botar aqui, adicionar, adicionar, adicionou aqui, vamos clicar nela. Bom, normalmente vamos remover tudo isso aqui. Meu computador, depois que eu instalei o Visual Studio 2017, ele está um pouco lento, tenho que depois fazer uma limpeza de memória, está dando alguns problemas, enfim. Vamos lá, vamos usar using system, dessa vez, vamos usar aqui a biblioteca do NUnity, .framework, porque que não está funcionando, acho que eu vou ter que ver, ah, claro, peraí, aqui. . 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 Tchau. E aí Mas se a gente observar aqui A gente tem um pequeno problema Por quê? Quando a gente voltar aqui Na nossa solution Lá no projeto principal Lá na calculadora Estou notando que aqui Tem uma condição Se olharmos bem aqui Esse método Dividir aqui Podemos ver que Obtemos esse argument Out of range exception Que se passarmos um valor superior a 100 Ele vai entrar justamente Por esse throw Ou seja, por essa exceção Então podemos ver aqui Que estamos passando um valor Aqui de 100 De 200, perdão Então estamos realmente indo Para obter realmente Essa exceção aqui Que é o argument Out of range exception Ou seja Mas se verificarmos Se há algum tipo de exceção Normalmente Não é uma boa ideia Então Eu vou estar demonstrando aqui Através de um outro método Nós podemos usar o Throws.typeoff Ok? Que no caso Seria basicamente assim Test Click void Vou anotar aqui Copiar e colar aqui Só que eu vou mudar Só a assinatura Como é que eu posso botar aqui Exemplo 1 Não está bonito Mas enfim A gente pode fazer assim Varsut Igual a new Calculador Depois Asset.ved Usando novamente Aqui uma expressãozinha Lambda Sut.dividir Aí vamos botar aqui Só para mudar o contexto 99 Dividido por 0 A gente pode Fazer assim Throws Que já vem dizendo ali É uma classe helper Ponto A gente vai usar esse aqui Type of Que no caso Seria esse aqui E a gente vai identificar Justamente aqui E aqui dentro Nós vamos passar Justamente o que? O argumento Que no caso Vai ser Dividido Que é uma classe Que é uma classe que já está Inclusa ali dentro Do type of Que aqui vem falando A exceção Que é zoom throw Quando há Um número integral Dividido por Um número integral Ou decimal Dividido por 0 Então nós vamos estar usando Isso aqui Ele vai buscar Aqui ó Vou usar o Use system E se a gente for Executar esse teste aqui Vamos ver se ele agora Vai passar Não Deixa eu ver se ele já identifica Não Como vocês podem ver aqui O teste passou Belamente Mas só para vocês entenderem O que eu fiz aqui Novamente Recapitulando Aqui Lá no método Principal Aliás No projeto principal Eu tenho o método aqui Dividir E ele tem essa condição aqui Que o número For maior Do que Deixa eu só fechar aqui A janelinha que abriu aqui Do que 100 Então Aqui passou Porque ele está Abaixo de 100 Mas se eu colocasse aqui 200 Olha o que aconteceria Agora com o nosso teste Vamos executar ele aqui E ele vai dar erro Porque ele vai jogar Um throw ali Aqui ó Aqui E ele explica Aqui justamente O que está acontecendo O teste falhou Porque ele entrou Justamente Nessa exceção aqui Que é Ele entrou Dentro O System Divide By Zero Exception Ele foi até O Throw Localizado Lá no método Dividir Que está dentro Do argument Out Of Range Exception Ou seja Ele conseguiu Identificar Que realmente Aquele número Ele está Acima De 100 Vamos consertar Aqui rapidinho Executar novamente Se executarmos Vai agora Passar normalmente Esse teste Como vocês podem ver Os dois testes Estão passando agora Então Vocês podem notar Que nós estamos Testando Pequenos pedaços Desse Desse teste Aqui Desse Desse método Aqui Nós testamos Isso aqui E já testamos Se realmente Está dividindo Por zero Agora nós vamos Testar essa condição Aqui Como nós podemos Testar essa Condição Aqui Se o número Que está sendo Dividido É maior Do que 100 É isso que nós vamos Fazer agora Vamos fazer o seguinte Agora nós vamos Colar aqui algumas linhas Escrever novamente Um outro método De teste E vamos Criar este teste Aqui Public Void Deve retornar Erro Quando Número Maior Do que 100 Esse vai ser O nosso método Novamente Var Sut Embalanil Calculadora Assert .vet Novamente Vamos Aqui Uma expressão Zinha Lambda Para Ganharmos Um Linhas De código Sut De ponto Divide Ou Dividir 99 Na verdade Vamos fazer o seguinte Vamos botar aqui 200 Dividido Por 2 A gente já sabe O que vai acontecer Aqui E nós vamos jogar Assim Throws Opa Throws Ponto Type Off E dentro De Type Off Nós vamos Botar Esse aqui Argument Out Of Range Exception O que eu estou Querendo dizer Aqui Olha Tu está Citando Uma coisa Que vai dar Erro Por que Lá no meu Método Dividir Se o Número For Maior Do que 100 Ele tem Que usar Isso aqui Então vamos Ver o que vai Acontecer Aqui Vamos lá Vamos Modar O nosso Teste E Nosso teste Passou Que ele realmente Entrou No argument Out Of Range Exception Agora se eu Jogasse por Exemplo Aqui 99 Dividido Por Aliás Na verdade Teria que ser Assim Não Na verdade É por 2 Mesmo Ele tem Que passar Por 2 Mas a gente Tem um Pequeno Problema Aqui Se nós Olharmos Bem Este teste Aqui Ele tem Um bug Por que Se nós Voltarmos Aqui No nosso Método Calculador Na nossa Classe Calculador E no Método Dividir Ele está Jogando Aqui Um argument Out Of Range Exception Para um Parâmetro Chamado Por Quando Deve ser O parâmetro De valor Aqui Que no Caso Nós estamos Jogando Aqui O Int Igual Num Então Nós podemos Ser um Pouco Mais Explícitos Por assim Dizer Com Esse Teste Então Nós podemos Criar Este Teste Aqui Vamos Fazer O Seguinte Public Void Deve Retornar Erro Quando 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 O Número Formado Que Seja Mais Ou Mais Isso Aqui Vai Ser A Mesma Coisa Porém É Vou Botar Aqui Melhor Caso Assim Vou Botar Aqui Varsut Varsut Igual Calculadora Novamente Asset Ponto Vete Novamente Sute Ponto Dividir Novamente Vamos Botar Aqui O 200 Dividido Por 2 Nós Vamos Fazer Aqui Agora O Seguinte Vamos Fazer Assim Vamos Ser Um Pouco Mais Específicos Com O Que Nós Vamos Fazer Aqui Vamos Jogar Us Pouco Tipo Assim Como Ali Em Cima Um Argument Out Of Range Exception E Também Nós Vamos Usar Esse Aqui With Uma Constrainte Ele Retona Uma Constrainte Expression Que Appende End To The Current Constraint Então Nós Vamos Aqui Então Que Coincide Com Vou Botar Aqui O Match Constraint Match Agora Sim Vou Botar Aqui Argument Out Of Range E Aqui Dentro Nós Vamos Fazer Assim Uma Verdade Value V Valor V V Ponto Nem Igual Por Por que? A gente não está testando Este parâmetro Aqui A gente só está testando A condição Mas o parâmetro Não Então se a gente for Testar isso aqui Vamos ver o que acontece E ele passa Então Resumindo O que aconteceu Aqui Nesse Último Teste Aqui Nós estamos usando Aqui Algumas Funcionalidades Adicionais Do N8 Usando Justamente Aqui O Ponto With Aqui Nós estamos adicionando Justamente Uma restrição Adicional Por usar Esses métodos De correspondências No caso Esses Matches Aqui Que nos permite Especificar Um determinado Predicado Que nós vamos usar Aqui No caso Estamos usando Aqui Uma expressão Lambda Aqui Então aqui Estamos adicionando E verificando Que o nosso Que a nossa exceção O argument Out Of range Exception Representada Por este Parâmetro Aqui O V Tem um nome De parâmetro Chamado Por Tanto que Quando a gente Executa Ele Passa Mas se a gente Passar Aqui Por exemplo Um outro Parâmetro Aqui Por exemplo Ele vai Verificar E vai Dar erro Testar Aqui Olha Já retornou Aqui Esse Aqui Ele conseguiu Identificar Certinho Que realmente Deu erro Porque o parâmetro Encontrado Não foi O mesmo parâmetro Passado Pelo método Dividir Então até isso Nós podemos Realizar O teste Então Fica muito Mais Explícito Quando você Cria Esse teste Aqui Diferente Do de cima De cima Ele vai Até testar A exceção E a condição Mas não vai Por exemplo Justamente Como é que eu posso Explicar Ele não vai testar O parâmetro Então pode Acontecer Algum caso De você Ter algum Método Que tem Alguma condição Algum if Dentro desse if Você tem Algum parâmetro De valor Que tu precisa Passar ali E como Tu vai testar Isso Usando Justamente Essas funcionalidades Adicionais Do N8 Ok Como Vem falando Com vocês Eu estou Colocando Todos os códigos Relacionados A essas aulas Aqui No GitHub Nós estamos Terminando aqui O nosso módulo 2 Nós estamos Caminhando agora Para o último módulo Que é o módulo 3 Caso vocês Têm alguma dúvida Em relação A alguma Alguma Aula Alguma parte Do código Podem entrar Em contato Comigo Quero fazer Algumas ressalvas Aqui A partir Dessa semana Vou estar Divulgando Um curso Novo TypeScript Para desenvolvedores C Sharp Embora o curso Ele seja TypeScript Para desenvolvedores C Sharp Mas É um curso Voltado para Todos Que tem Um conhecimento De programação Orientado a objetos Seja depois Quando Fora iniciar E Ver as aulas Vocês vão sentir Isso O TypeScript Ele Ele tem Uma tipagem Muito forte E nos permite Usar Orientação a objetos Dentro do JavaScript Então vocês vão Ter essa noção É um curso Bem básico Mas não tão básico Também E Eu vou estar Divulgando depois Para vocês Por meio das Videoaulas Que eu vou estar Fazendo a partir Dessa semana Nem lançando Daí para sexta Sábado No máximo Sábado à noite Para vocês Um novo curso De TypeScript Lembrando que Eu não me esqueci Do curso De MVC5 Com Entity Framework Eu vou estar desenvolvendo Para vocês Acredito que Daí para julho Praticamente Assim que eu terminar Esse GTDD Eu vou estar lançando Para vocês O de MVC5 Com projeto Bom Meu site aqui Novamente Falando para vocês Vendo uma aplicação De autenticação JWT Com o AngularJS Com a versão Número 1 Está um projeto Bem legal Vocês podem estar Vendo a demo Desse projeto Na verdade Ele está Deixa eu ver Aqui A demo Desse projeto Está Aqui Opa Aqui não Está aqui Deixa eu mostrar Rapidamente Para vocês Ficou um projeto Bem legal Bem tranquilo É um projeto De login Usando Angular 1 Então eu criei Aqui um teste Você clica em login Ele logra Ele cria Um cache Aqui Daí você sai Então se caso Vocês queiram Queiram desenvolver Esse projeto Basta Entrar aqui No meu site O Code for Coders E eu vou estar Postando algumas fotos No meu blog A respeito Da primeira Meetup Realizada Na última Segunda-feira Caso vocês Não saibam Eu tenho Uma Meetup Agora tem o site O Codezinho Em Rio .com.br E a próxima Meetup Será no dia 5 de junho Então faça as inscrições A próxima palestra Vai ser sobre Introdução a não serviços Com Microsoft Azure Functions Também palestra Sobre Go Sobre BDD Então Para movimentar um pouco A comunidade técnica Aqui no Rio de Janeiro Novamente Agradeço Mais uma vez A vocês Caso tenham dúvidas Basta Entrar em contato Comigo E até a próxima Pessoal Tchau Tchau Tchau